A Marvel é uma das maiores franquias do mundo. Ela já produziu vários filmes que quebraram o recorde com seus personagens incríveis. Depois de dominar o mundo dos filmes e séries com seus personagens, eles agora estão dominando também o mundo dos jogos. Quase todas as pessoas ao redor do mundo amam o universo cinematográfico da Marvel. E a cada ano, a base de fãs está aumentando exponencialmente com seus personagens interessantes e as divertidíssimas histórias. Histórias essas que eles também trouxeram para o mundo dos jogos. Nesse vídeo, eu vou estar listando para vocês os melhores jogos da história do videogame da Marvel. Fala, games! Tudo bem? Eu sou o Assis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GameX. Pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já estão cientes, vai estar tendo aí muito jogo de herói foda. Então, antes de mais nada, eu só peço que vocês deixem seu like, se inscrevam e ativem o sininho aí para dar aquela moral. Também dá uma passada no link na descrição que tem as nossas redes sociais. A gente está criando um conteúdo muito da hora para todas elas, então passa lá que vai ser da hora, mano. Agora vamos direto ao que interessa, rapaziada. Vamos falar dos jogos. Bora começar essa lista com o jogo de um dos super-heróis favoritos da minha infância. O cabeça de teia merecia estar nessa lista, e o jogo justifica isso completamente. Spider-Man é um dos melhores jogos de super-herói da história dos videogames. A narrativa, a mecânica do jogo e o balanço de teia pelo telhado de Manhattan é uma experiência surreal para qualquer fã de Homem-Aranha. A história desse jogo e como ela se comporta é simplesmente brilhante. A forma como as duas vidas de Homem-Aranha foram retratadas nesse jogo é sensacional. Peter Park, nosso protagonista, trabalha na empresa Frist com sua tia May. Você verá a história de Peter Park com bastante frequência enquanto ele trabalha com o Dr. Octopus. E se você é fã do Homem-Aranha, você sabe o que acontecerá neste enredo. O humor peculiar de Homem-Aranha te faz rir a todo momento. E a gente pode dizer que esse game é uma obra-prima. Outro jogo incrível, fascinante de tirar o fôlego para jogar da franquia Marvel é o Marvel Spider-Man Miles Morales. Eu sei, muitos pensam que esse jogo é uma DLC, mas não. O jogo foi classificado como um game standalone, quando o game utiliza das mecânicas de outro jogo, mas é um jogo à parte que pode ser jogado sozinho. E o mais incrível desse jogo é que estamos entrando num multiverso. A história do game é sobre Miles Morales, que está se ajuntando à sua vida como Homem-Aranha. No game, você tem uma curva de aprendizado para ser esse super-herói que todos adoram. Ele substitui o grande Homem-Aranha, Peter Park, enquanto está de férias com o MJ. Portanto, ele é o salvador da cidade de Nova York por duas semanas. O mais interessante sobre esse jogo é que você não é o herói que o mundo adora, mas você precisa se tornar ele. Além disso, o jogo apresenta um dos vilões mais emocionantes que encontramos em um jogo do Homem-Aranha. Rapaziada, eu particularmente não gosto muito desse próximo jogo da lista, beleza? Eu estou colocando ele porque, assim, ele tem notas boas e uma galera fala que ele é bom, jura que gosta muito dele e tal. Então, eu já falei com vocês várias vezes, né? Eu não utilizo apenas a minha opinião para estar fazendo essa lista, e sim, a opinião do público em geral, que também eu utilizo de Metacritic e outros sites de avaliação de jogos. Na minha opinião, esse jogo é muitas vezes repetitivo e você só fica correndo em círculos, desviando e fugindo dos inimigos, com o Senhor das Estrelas, enquanto atira e espera o cooldown das habilidades de seus amigos. Além disso, mesmo tendo um elemento de RPG presente no jogo, as estratégias durante a luta são pouquíssimo impactantes. Mas, Marvel Guardians of the Galaxy é uma das campanhas single-play onde jogamos com Peter Kiel, personagem esse que foi abduzido pelo alienígenas na década de 1980. O que fez esse game conquistar muita gente é a profundidade emocional que o jogo adiciona a cada personagem. Ela é inegável e impactante, tornando o jogo uma experiência bem imersiva. Além disso, o jogo não tem conexão com o jogo dos Vigadores, a história é independente e completa. Permite que o jogador tenha uma boa experiência de jogo, mesmo sem conhecer a história do jogo Os Vingadores. Agora, falando de gráficos, o jogo é realmente bonito e ele tem aí essa mecânica de combate que eu já falei pra vocês que eu não curto muito, tá? Você atira e corre, atira e corre. Enfim, na minha opinião não é o melhor jogo da Marvel e tá longe disso. Mas o intuito dessas listas não é dar só a minha opinião, não é trazer só os jogos que eu mais gosto. Eu sempre trago aqui jogos diversificados que eu sei que o público gamer em geral gostou e esse é um deles, beleza? Lançado em outubro de 2020 e desenvolvido para Playstation VR, Iron Man VR, como o próprio nome já indica, é um jogo do Homem de Ferro. O foco do jogo é no aéreo, é você estar voando ali com a armadura do Homem de Ferro e suas batalhas também são feitas no aéreo. O jogo é graficamente bem bonito e bastante interessante, apesar da sua gameplay bem simples, cara. Aí o intuito lá é você mirar nos robôzinhos e atirar enquanto voa, tá ligado? Não tem nada muito diferente disso. Mas o elemento VR faz com que o jogo se torne muito interessante. Olha, sinceramente, se esse jogo fosse para jogar em controle, as pessoas não gostariam, seria um jogo totalmente esquecido. Mas como o jogo te dá a possibilidade de voar, mesmo que seja dentro de um videogame, mesmo que seja com óculos, você não sinta o vento real. Mas aquela possibilidade de voar, se sentir assim, em cima das nuvens, voando e atirar nos seus inimigos ao mesmo tempo, ele se torna um jogo bem divertido. Um anti-herói autoconsciente que está completamente ciente que ele é um personagem de quadrinhos nos videogames. Essa é a descrição perfeita para Deadpool. A premissa do jogo Deadpool é bem simples. O jogo é um hack and slash do Deadpool, obviamente, onde você terá ótimos combates e, claro, humor bem tóxico e ofensivo. Que, mano, é o que deixa o jogo melhor ainda. Deadpool tira sarro de tudo que pode. Zoa os vilões, os inimigos, os outros personagens do game e, claro, até mesmo você que está jogando. Rapaziada, o jogo lembra bastante o Devil May Cry por conta do seu combate. Aí você pode ter a dúvida, assim, de como assim lembra bastante tal, não tem nada a ver. Um jogo tem totalmente um foco mais medieval ali, paz e o outro já foca nos dias atuais com o super-herói. Mas eu falo no sentido de você poder estar utilizando facas, o próprio corpo tal, armas brancas e, ao mesmo tempo, estar utilizando armas de fogo, mano. Isso é muito da hora, velho. Eu curto bastante e todo jogo que puder fazer isso vai me lembrar o Devil May Cry, desculpem. Sobre o personagem Deadpool, vocês já sabem, né? Ele é totalmente o oposto do que você imagina de um super-herói. Rude, engraçado e sarcástico, ao mesmo tempo que violento e sem dó nenhuma. Apesar de muito querido pelos mais novos, LEGO são jogos para qualquer idade, especialmente se for um jogo da Marvel. LEGO Marvel Super-Heróis é uma aventura de ação com o tema LEGO, com todos os heróis da Marvel e seus arco-inimigos. Como o jogo alterna entre cena de Os Vingadores, Vingadores Era de Ultron, Capitão América o Primeiro Vingador, Homem de Ferro 3, Toro o Mundo Sombrio e Capitão América o Soldado Invernal, o enredo e a narrativa são um pouco confusos. Tão uma aparência infantil ao jogo. Mas, como disse no início, ele não é um game simplesmente para crianças. Mesmo conhecendo os personagens e suas habilidades, o jogo não deixe de nos surpreender. Além disso, com algumas sequências cheias de ação e comédia, este jogo é um entretenimento saudável para nós. Então, se você quer relaxar e jogar sem se estressar, você pode optar por este game. Este é um jogo muito divertido de se jogar. A mecânica de jogo, o estudo de personagens e a experiência dentro do jogo são muito boas. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order é um jogo de RPG desenvolvido pela Teen Ninja. O enredo deste jogo é muito interessante e você provavelmente vai gostar bastante de conhecer a jornada do vilão mais sombrio e absurdo do mundo, o Thanos. Neste jogo, como em Vingadores Guerra Infinita, Thanos está procurando por todas as seis pedras do infinito para ser finalmente a pessoa mais poderosa do mundo. Para compor sua equipe de quatro personagens, você pode escolher entre mais de 30 personagens jogáveis. E muitos outros ainda entrarão e sairão da história como NPCs que lutam ao seu lado ou guiam para o próximo encontro. Com certeza, se você jogar este jogo, você vai se divertir bastante, além de conhecer um pouco mais sobre os personagens dos quadrinhos. X-Men Origins Wolverine é um jogo maravilhoso com uma ótima sequência de ação, um ótimo enredo e um Wolverine robusto. O game é baseado no filme de mesmo nome. No jogo, você controla o personagem Wolverine, que deve ajudar o mutante John Gray parar a organização maligna Arma-X e salvar o mundo de suas mãos. Esse é um dos enredos mais emocionantes do mundo de jogos de heróis. E mesmo tendo grandes momentos de gameplay, podemos dizer que a história se destaca muito nesse game e que ela é nível filme de Hollywood. A mecânica de um jogo é boa e a sequência de ação e narrativa dos jogos são novas e mantém você imerso. Além disso, o gênero desse jogo é muito querido pela maior parte dos plays, ação e aventura com combates hack and slash. E oferece uma das melhores experiências de jogo nesse sentido. Marvel Puzzle Cast Dark Ring é um jogo fantástico baseado no universo Marvel. Marvel Super-Heróis permite que você colete, treine e lute contra uma ampla variedade de super-heróis da Marvel. E sem dúvida é um dos melhores jogos da Marvel disponível para Android. E é muito divertido para quem curte o gênero. Esse game é ainda mais divertido para se jogar com amigos. E apesar de estar disponível para Android, o jogo também está disponível para Windows, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Kindle? Kindle? Como assim? Mano, nem sabia que rodava jogo no Kindle. Como assim? Galera, realmente, eu tô chocado. Kindle não é aquele livro da Amazon, cara? Nossa, eu vou ter que pesquisar isso. E também para jogar nos consoles de nova geração, com a retrocompatibilidade ativa. Este jogo é um RPG baseado em turnos e ambientado no universo Marvel, obviamente. Então, se você gosta de jogos de puzzle, RPG, jogos táticos, principalmente combate em turnos, que é um bagulho bem nichado, né? Não é todo mundo que gosta. E se você quer jogar esse estilo de jogo com seus personagens favoritos da Marvel, este jogo é pra você. A jogabilidade dele é bem viciante, ele é bem equilibrado, com gráficos impressionantes. Então, se esse for seu gênero de jogo, ele é ideal pra você. Homem-Aranha 2000. 2000 é o ano que ele foi lançado, viu, rapaziada? Porque o nome do jogo era só Homem-Aranha mesmo e precisa de alguma coisa pra diferenciar. Coloca você em um período sombrio da vida de Peter Parker. Neste jogo, Homem-Aranha é enquadrado pelo Dr. Octopus, então, todos ao seu redor duvidam dele e de sua boa intenção. Além disso, você tem que lutar com vários vilões do Homem-Aranha, que vemos nos quadrinhos. E os problemas constantes com o departamento de polícia de Nova York dificultam para nós. Spider-Man 2000 é um dos melhores jogos do Homem-Aranha que você pode jogar. E mesmo após 20 anos, ele continua sendo um bom jogo. Você mergulhará nesse mundo nerd da ciência e se divertirá muito soltando teia por aí. Obviamente, devido à época, algumas características, como o gráfico, ficam pra trás em relação a outros games mais novos. Todo jogo mais velho que eu falo, eu tenho que falar isso, né, rapaziada? Espero que vocês entendam. Mas vale a pena jogar o jogo principalmente pela nostalgia. Se você está cansado de apenas um Homem-Aranha balançando sua teia pela cidade, Então não se preocupem, a Marvel lhe dará um sabor melhor. Spider-Man Shattered Dimension tem quatro diferentes Homem-Aranhas. Agora, é Homens-Aranhas? Homem-Aranhas? Homens-Aranha? Homens-Aranha? Ah, sei lá, rapaziada. Rapaziada, eu vou falar a real pra vocês. Português não é meu forte. Nem inglês. Nem matemática. Nem filosofia. Nem sociologia também. Meu, física também não é. Nem química. Este é... Tentei fazer uma passagem natural, mas não deu, mano. Este é um dos melhores jogos de ação e aventura para jogar. Os quatro Homem-Aranhas desse jogo têm diferentes atributos e estilos de lutas. Além disso, a mecânica do jogo e a história nos mantém adivinhando até o fim. E se você acha que já viu de tudo sobre o Homem-Aranha, então infelizmente devo te dizer que não viu. No jogo, você se aventura em várias tramas, resolve quebra-cabeças e luta contra fortes vilões para chegar até o chefe principal do jogo. No jogo, à medida que você vai matando vilões, você vai conseguindo alguns itens para continuar o enredo do jogo. Este game tem uma apresentação única de vários personagens que conhecemos. Devido às suas travessuras de diferentes dimensões, você poderá ver vários personagens de forma completamente diferentes. Uma década depois que foi lançado, ainda é difícil ver exatamente o que estava acontecendo em qualquer um Ultimate Marvel vs Capcom, da perspectiva de alguém que acompanha a Marvel dos quadrinhos. Jogando com os maiores vilões da história da Marvel e também da Capcom, você se diverte bastante em Ultimate Marvel vs Capcom 3. O jogo tem combos de alto risco e alta recompensa, que caso você errar, irá fazer com que você chore 3 dias consecutivos de tanta porrada que você vai levar. Cada personagem parece distinto. A maneira como o jogo foi renderizado faz com que o jogo tenha melhores animações comparando com os jogos anteriores. E o número de ajustes substanciais na jogabilidade tornou esse jogo de luta definitível da Marvel nos anos de 2010. Ultimate Marvel vs Capcom 3 possui 36 personagens originais e introduz 12 novos personagens selecionáveis por meio de DLC. Mas então, rapaziada, o que vocês acharam dessa lista de jogos da Marvel? Eu sei que tem bastante Homem-Aranha aqui no meio dela, rapaziada, mas é inegável, né? Um dos melhores jogos aí do universo da Marvel vem desse cara. Existem vários outros jogos do universo da Marvel que eu posso estar colocando aqui numa futura lista, mas pra isso eu preciso que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Uma coisa que eu olho muito pra mim tá refazendo vídeos é a porcentagem de like. Então, às vezes o vídeo tem poucas visualizações, mas a maior parte das pessoas deixou o like, tá ligado? Eu vou lá e falo assim, não, vou refazer esse vídeo aqui, fazer uma parte 2 dele. Por quê? Porque eu sei que a galera gostou, mas infelizmente ele não chegou a muitas pessoas. Então, deixa o like pra dar aquela moralzinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma passada no link que tá aí na descrição, porque nele tem várias redes sociais nossas onde a gente compartilha bastante conteúdos com vocês. É legal pra vocês que seguem a gente e é legal pra gente que é seguido e tem mais público pra acompanhar nosso trabalho, beleza? Então, segue a gente aí, se inscreve e deixa no comentário aí qual jogo faltou, qual desse você mais gosta, qual desse você ainda vai jogar e qual sua opinião sobre o jogo dos Guardiões da Galáxia, hein? Eu falei lá no início. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, eu sou o Assis e esse foi mais um vídeo aqui do canal GameX. Uma boa noite a todos, valeu, falou e fui!